Hey, estamos aqui! Vamos começar uma nova aventura futebolística. Aventura de... Maynard! Aventura de! Ele vai ser rápido. É só isso que importa. Portunista. Ele é BR. Tipo dele... Ele é isso aqui. Tipo 3. Botar jogos rápidos, nível da partida normal. Tipo da bola. Vou pegar com essa daqui. Câmera especial. Ok. Ele é furagido do tráfico e no futebol. Meina vai encontrar uma chance de resolver sua vida. O Meina do Babilayna está sendo observado por vários dos melhores times da liga. Então vamos mostrar para eles o que a gente sabe fazer. E assim começa a nossa aventura. Estádio lotado para ver. Ninguém jogando. Os times mais ruins. E aí já vai Meina. Vai Meina. Sem tocar para ninguém. É assim que se faz. Eu aqui. Volta aqui. E aí? Tadinho do Mei. Meina. Meina. Volta Meina. Esse modo é legal. Porque você pode jogar livremente. Boa oportunidade para uma oportunidade aqui. Boa oportunidade para o cross aqui. Boa oportunidade. Caraca. Eu não consegui ver nada. O que é isso? O que é isso? Essa linha amarela é o impedimento, tá? A gente vai fazer a carreira dele até o estrelato. Oh não, alguém... Oh não. Vou entrar em um passeio de trânsito. Está aberto para a segurança. Digo, atuante de passos entre os dois Vai lá, vai lá na ponta Volta! Caraca, seus fluminhos Eu que tenho que ser o fominha aqui desse time, não vocês O bodeiro vai chutar Um bodeiro, muito vacilo Vai nele, vai nele, vai nele Ah, com esse time a gente vai longe E tra... Opa, deu uma travada Mas a travada tá ajudando a gente Ah, com esse chute de moço Deu um lag esse Metropolion Preto Vamos menar Opa Vem, 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 carrega Aqui Aqui Enfiada de bola Agora Pô, menar Dando mole Ele passa na rabuda Cara Também A briga vai e é o final da primeira half Eu acho que foi um esforço muito impressionante Eles nunca foram sebrados e contaram o objetivo É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é 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 A câmera é legal, acho que tem como botar outra câmera Aqui Caralho, que porra de chute é esse, menar Tá, às vezes o jogo dá uma travada e... Ah, eu já sei porque que tá travando Acho que a Steam tava causando uns lags Cara, é, eu perdi o chute da minha Eu acho que assim vai lagar menos Eu mudei o modo de gravar Esse é o episódio piloto, tá? Mas não são 10 Depois que eu vou... Toca aqui, toca aqui, gente, eu tô livre E aí? É agora, gente É, é, é É que chutar com essa câmera meio estranha É, é, não foi tão ruim assim 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 É o primeiro jogo da carreira do Meynard Até ele se eu... Até ele pro Barcelona, foda Porque a... Porque a semelhança com o Neymar é mera consciência Ou não, derrubaram o Meynard Sacanagem Puta cima, vai Eu sou... A única habilidade que eu vou ter pra ele é correr, né? Ele corre com o meu irmão Que virada de jogo E ele coloquei o longo passe E ele agora tem a bola no outro lado Aqui É o longo Caraca! Excelente defesa Aqui Cripto nos últimos 15 minutos do jogo Boa 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 . 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 O que é isso? O final de oito vai! O que é isso? É um dia muito desculpeiro para os strikers em base. Ninguém conseguiu encontrar uma maneira de fazer a defesa. Não há chances de jogar em jogo. É um jogo muito difícil para os dois lados. O gol foi provavelmente um resultado. Meu sincero obrigado vai para o Jime, ao lado de mim. Ó, recebemos oferta de três clubes com a história do Maynard. Eu vou... É, eu tenho que ir pro Melhona, eu tenho que ir pro Verona, não ser canais de eu... Eu vou pro Cezana, ser humilde, entendeu? Tem que ser humilde. Isso aí, nosso primeiro contrato profissional, ó. Tô falando até errado, tô incorporando o personagem. Hum, eu tô no banco de reserva, que isso? Tem que matar alguém pra poder jogar? Aposentadoria? Eu tô entrando agora, cara. Que isso, não tem aposentadoria pra brasileiro. Uma coletiva? Bom, e por enquanto é isso aí, esse é o primeiro episódio. Vamos ver o que vai acontecer com o Maynard. Ele vai se tornar um craque brasileiro. Até. Tchau.